Olha, essa é uma pergunta interessante porque para a gente falar de estética, assim como todas as áreas do conhecimento, a gente precisa falar do paradigma. O paradigma está presente como um modelo de pensar, o que é paradigma? É um modelo, um padrão de pensar de uma sociedade dentro de uma determinada área. Então nós temos o que está no status quo em termos de tudo que a gente vê, todas as áreas do conhecimento. E aí a gente vê dentro da estética e da beleza, não é diferente. O paradigma aqui também pega e feio nessa questão. É uma outra questão também muito importante porque nós dentro desse modelo de pensar padronizado, as pessoas chegam à consultoria, aos salões de beleza, já com aquele modelo de pensar. E eu penso que não é apenas na minha questão com o visagismo que eu vejo esse engaiolamento, esse enlaçamento, esse fechamento, essa cadeia que é não ter liberdade de vir vazio para receber informações, para observar a si mesmo, não deixar ser observado. É uma questão bem complexa porque eu vejo muito isso nas consultorias. As pessoas me procuram querendo uma mudança estética e tem até aquelas que dizem, eu estou aberta à mudança, eu quero ver o que é melhor para mim, até aí tudo bem. E aí fazemos o estudo, fazemos a análise do temperamento, dos símbolos arquetípicos do rosto, encontramos as características de força para realçar, as fraquezas para atenuar, falamos de acessórios, de roupas e etc. Mas aí existe uma questão muito interessante que eu vejo isso anos a fio. São quase 20 anos. O que acontece para a pessoa não seguir o programa que foi estipulado, seja de corte, de cor ou desaparece? Isso mesmo, elas simplesmente desaparecem. Mas não é que elas desaparecem, elas estão aqui, ali, tentando fazer sozinhas, então vão no salão X, depois no Y, depois no Z. Elas continuam se frustrando. É uma coisa muito interessante isso, para não dizer triste, por quê? Porque dá para a gente perceber que o problema está no paradigma. Quer dizer, no modelo de pensar, ela já vem com uma série de questões do certo e do errado dentro de si. Muitas vezes vem com uma abertura, a gente fala, mas aí não aceita, por quê? Por várias razões. Lá em casa, vem o benê e diz, nossa, para que você fez isso? Você cortou muito, você não sei o quê. Ou então, outra pessoa, namorada, namorada. Ou ela acessa as informações que já estão ali sobre o modelo antigo e acaba fazendo o quê? Comparação. Exatamente. A comparação é um dos crimes mentais que a gente sofre. É um dos demoninhos. Começou a comparar, já era. Ah, ele é mais alto que eu. Ah, ela é mais bonita. Então, eu vou dar um jeito, quer dizer, alcançar o ideal que está sempre na puta que pariu. Eu nunca acho esse ideal. Para me igualar. E até lá, eu vou rejeitando aquilo que eu vou colocando no meu corpo, porque nunca está legal. Como é que eu vou achar o corte ideal? Meu Deus. Não existe. Olha, então, livre pensar seria o que salvaria. Agora, para ser um pouquinho mais enfático aqui, nessa pergunta sobre os salões de beleza hoje em dia, o modelo de salão de beleza, ele está dentro de um paradigma que não tem nada a ver com a palavra em si, beleza. Não tem nada a ver. Está completamente fora. Se a gente pega beleza, os verbetes de beleza, a gente vai ver que beleza está ligada ao sacralismo. É uma coisa vertical. Não é horizontal, é vertical. É como nós caminhamos, verticais. Nós que nos realizamos através da busca pelo amor. Mas aí a gente entra na ideia, entra em um salão de beleza e o que a gente vê? Ego exacerbado, desenfreado, puro ego. Preocupações apenas com o corpo. Somente com o corpo. Mas acontece que quem está pedindo a expressão é a alma. Quando a gente diz esse corte de cabelo, eu quero cortar um cabelo, eu quero cortar o cabelo. Para quê? Geralmente vem a questão. Estou me sentindo, me sentindo mal com esse cabelo, quero ver o que fica melhor. Então, o eu que está ali é quem é mais importante. Mas o cabeleireiro, por não ter conhecimento dessa questão mais ligada à psicologia, à linguagem de modo geral, a gente nem está falando de linguagem, de imagética ainda. Nem chegamos nesse ponto. Então, ele vai a vida inteira trabalhar apenas com os arquétipos. Apenas... não sabe que está trabalhando com os arquétipos. Eu estou indo muito longe aqui. Estou pegando pesado. Quero dizer, com as figuras geométricas, com a parte física. Então, fica aquela coisa, o computador desenha no computador o que fica legal, mas aí quando a pessoa coloca na hora, quando a pessoa corta o cabelo, ela toma aquele susto, obviamente, porque, como eu já disse muitas vezes aqui por telefone, não adianta você projetar uma imagem sua pelo computador, pois quando você cortar aquele cabelo baseado naquela expressão, vem uma sensação por você ser uma pessoa, por você ser vivo, por você ser um ser linguístico, por você ser um ser pensante e por você ter um cérebro que ressignifica a bagaça assim que você se vê. E aí eu falo isso para uma pessoa no telefone e a pessoa desliga. Por que, gente? Porque a realidade não é fantasia. A realidade não é esse feijão com arroz que a gente aprendeu. A gente aprendeu desde cedo a fugir da realidade. A gente, a nossa relação compra e venda hoje é panos quentes, é feijão com arroz, é eu estou comprando o teu produto e tu não me fala nada que vai doer aqui. Não, de jeito nenhum. O cliente tem sempre razão. Então, quando eu começo a perceber isso dentro da minha filosofia, da minha formação filosófica e tudo mais, eu começo a perceber que eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu entraria, continuaria atendendo como salão de beleza essa coisa de uma cadeira do lado da outra, aquele monte de gente sem ter a capacidade, sem ter espaço para diálogo, com a música baixa, com uma coisa calma, nada. Sem ter nada disso e não me realizaria e não conseguiria ajudar o outro e não seria um fator de soma no mundo, como disse Cícero, o meu encontro com o outro, ou eu faria o contrário. Eu, então, optei por soltar o grande nome, o visagista que atende famosos e não sei quem, não sei quem, e procurei modificar absolutamente tudo. desde o espaço, hoje é uma casa, uma casa maravilhosa, com um quintal lindo, com flores, diversos tipos de flores, diversos tipos de sementes, né, e tudo mais. É uma região linda, que é a Vila Mariana, mas, assim, bem discreto, uma espécie de ateliê, vamos dizer assim. Apenas uma cadeira, trabalhando apenas com assistentes, e acabou. Foi a única maneira que eu encontrei para trazer o ambiente adequado para aqueles que me procuram sedentos por descobrir, porque existe graças. Existem aqueles que dizem para mim, Márcio, eu preciso de ajuda, eu estou realmente sem saber qual é a minha identidade. Então, por isso, eu tenho hoje essa escolha e pago um preço muito alto por ela. Muitos fingem que não me veem da televisão e de diversas outras áreas, porque o Márcio é aquele de estranho, diferente. Então, vocês viram aqui como é que funciona a coisa. Então, gente, estética e beleza são vias de mão dupla. O homem, por exemplo, os homens que procuram geralmente os salões de beleza são os que mais sofrem, porque ainda existe aquela informação arquetípica no inconsciente coletivo de que o salão é só para as mulheres. Então, o homem, quando ele pisa no salão, ele já vai tremendo ali na coisa. Então, se a gente falar de fazer uma mudança, algum tipo de mudança, algo além do que ele já está acostumado da barbearia, do barbeiro de 200 anos, ele já acha que aquilo ali é para a mulher, que aquilo ali vai comprometer a vida dele, a sexualidade dele, sei lá o que que ele pensa. mudança. se pede uma mudança, mas mudança para o quê? Mudança para o quê, gente? Então, a gente vai ver, aí você vai, por exemplo, para um ator. Geralmente, eu trago o exemplo do ator, o ator, ele se veste de acordo com o personagem, se é para raspar, ele raspa, se é para pintar, ele pinta, se é para, enfim, o que for necessário, nem que seja, não vai raspar, usa peruca, enfim, é o cabelo grande, enfim, mas ele está ali, se ele quer fazer, ele paga o preço. Está aqui, cheguei em uma questão muito grande. E ele não deixa ninguém, quando chega em casa, fulana, cicrana, o A, o B, interferir. Talvez essa seja a maior questão aqui. Existe uma coisa que Oscar Wilde já falava no século XVIII, século XIX, e tantos outros juízo de valor de segunda mão. Roger Scruton, inclusive, citava muito isso. A beleza como senso de utilidade, que é um demonismo até hoje, e esse senso e o juízo de valor de segunda mão que leva a fins duvidosos. A beleza como meio sempre há de levar a fins duvidosos. Beleza é fim, se realiza em si mesma. E uma pessoa que quer se sentir bonito, atraente, forte, belo, seja ele, seja ela, precisam, precisam compreender que devem ter um livre pensar, precisam compreender que não podem ter nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de medo. ou é ou não é. Ou é ou não é. Então, geralmente, se pede a mudança, mas não dá conta de fazer a coisa. Então, é por isso que grande parte não retorna para fazer os atendimentos, o programa de corte que a gente traça. Por quê? Por uma simples razão, gente. Eu acho que, de modo geral, a gente pode falar agora, entrando na filosofia, a vida não é para fracos, a vida é para quem tem coragem de se ver. A gente ouve muito essa balela de o amor, não sei o quê, a felicidade, ser você mesmo, mas isso entra aqui e sai aqui, é da boca para fora. Porque a verdade mesmo, ela estremece, a verdade mesmo, ela transforma. A verdade é uma coisa retumbante, faz com que você realmente mude, não importa críticas ou elogias, você não está nem aquém nem além disso, você simplesmente está neutro, está em você. Nós não temos mais uma coque chanel, mas nós já tivemos uma mulher realmente de fibra. Nós ainda temos uma Carolina Herrera que sabe exatamente o que é o paradigma da beleza. Um paradigma de massificação, doentio, perverso, ligado, trazendo beleza apenas com, associado a corpos e a sexualidade. Então, o homem, o que é gordo, o que é muito magro, o que é baixo, o que tem a pele escura e sei lá o quê, não são, não estão no padrão, então, por isso, não devem ir ao salão de beleza, não se sentem bonitos, não têm o direito algum de se sentir belos. Vocês percebem isso? Então, me procuro uma pessoa cheia de frustrações, como eu sempre recebo, cheia de medos, assim, já entra assustado, assim, o que será que ele vai olhar, que ele vai fazer? Bom, às vezes, eu digo, já para por aí, eu sou formado em linguagem do corpo, eu leio microexpressões, eu digo, já para por aí, porque realmente a coisa não vai funcionar, o que você quer é apenas um corte de cabelo, então, mais vale ir a um barbeiro que vai reproduzir a mesma coisa a de infinito. Agora, visagismo, gente, para encerrar isso aqui, visagismo não é uma coisa de apenas cortar cabelo, eu não sei quem foi que inventou essa coisa, mas visagismo é uma arte de harmonização de imagem e é um conceito que o Felipe Hall criou dentro das figuras geométricas e cruzando estudos com neurociência, semiótica, neurologia, psicologia analítica, com Jung. Estou roxo de falar desse assunto aqui. Vocês procurem obter conhecimento, o Flima é uma plataforma de visagismo que está, hoje eu faço atendimento, já estou em 20 países, consultoria online, é possível você aprender a pentear o seu cabelo de diversas formas, criando uma conexão de força, poder, gerando credibilidade, segurança, confiança, é possível você trazer a expressão que você quiser, a expressão que você quiser, atitude, força, jovialidade, firmeza, elegância, sensualidade, o que você quiser, o que você quer expressar com a sua imagem. O visagismo dá esse poder, a gente vê isso no cinema every single day e o visagismo é a única ferramenta hoje que é capaz de fazer isso. Agora só tem uma coisa, só tem uma coisa, se não tiver aberto as possibilidades de mudança, se não estiver aberto dentro da questão de pensar por você mesmo, ser firme nas suas questões, nas suas decisões, não vai funcionar. Você pode até dizer está legal, Márcio, está ótimo, vamos lá, mas joga pela janela assim que a namorada que não sei quem, não sei quem, não sei o quem, jogar uma crítica ali em cima. Então tem uma outra questão ligada a autoconhecimento. Isso tem que ficar muito claro. Você não vai encontrar uma personalidade da área da beleza e da estética que não teve audácia, que não teve a coragem de ser ela mesma, de ser ele mesmo. Nós temos Cleópatra, nós temos Carolina Herrera, nós temos Coco Chanel, nós temos tantas mulheres brilhantes, e Pátia e tantas outras, e Pátia trazendo agora a matemática de Alexandria, tantas outras mulheres que a gente não quer saber, né? E tantos homens brilhantes também que tiveram a audácia de falar de beleza como o Roger Scruton, por exemplo. É isso. Eu espero que vocês compreendam, vamos acessando o conteúdo, eu tenho muitos artigos no blog, que é o estúdioflima.com, e sei lá quantos vídeos, acho que mais de 200 aí no YouTube. Eu acho que depois que eu morrer, como sempre, a mesma coisa, tem muita coisa póstuma, então as pessoas talvez comecem a vasculhar, vão fazer, talvez fique para outras gerações, eu já estou feliz, gente, por quê? Porque a informação não se perde. E como um poeta, eu bem sei, que o que nós estamos lançando, ainda que pareça pérolas aos porcos, todavia, é uma coisa que vai ficar, porque a energia não se perde, a física já provou isso, vai ficar para gerações, e é por isso que eu não me canso de gravar, de falar, de trazer, porque é a única missão, eu não tenho mais o que fazer, a minha vida está totalmente entregue a isso, então que eu faça, que eu dê, que seja se for para dar pérolas aos porcos, então que eu dê pérolas aos porcos, mas que eu dê, que é o ato de dar que consiste no sacralismo. Agora, quem vai pegar, quem não vai, meu amor, a vida sempre foi assim, desde épocas, mais remotas, sempre foi dessa forma, vai ter uns que vão pegar e vão ter outros que vão jogar fora, não é isso? Olha, fiquem com o meu abraço e até a próxima.